Cerca de 18 mil pessoas morreram vítimas de tuberculose em Moçambique durante o ano passado. Parte destas vítimas abandonou o tratamento. Dentro dos pacientes com tuberculose resistente no país em 2015, só 52% é que chegaram à cura. Tivemos uma taxa de óbito elevadíssima que andou a volta dos 19%. E tivemos uma taxa de abandono também à volta dos 19%. Em caso de suspeita de tuberculose, o recomendável é fazer o teste. Porém, há outras medidas de prevenção. É importante a circulação do ar para remover as bactérias que podem estar no ar em caso de ter alguém contaminado. O ar circula e vai remover estas bactérias. Doenças crónicas como diabetes, insuficiência renal, HIV, facilitam o desenvolvimento da tuberculose. Nem todo mundo que inala esta bactéria desenvolve doença. Portanto, eu posso ter a infecção pela bactéria causadora da tuberculose, mas não ficar doente. Significa que há condições no nosso organismo que vão fazer com que a pessoa infectada desenvolva ou não doença ativa. A tosse prolongada é um sintoma comum da tuberculose, mas não é o único. A dor no peito pode ser acompanhada, pode ser um sinal de tuberculose. Temos o emagrecimento, portanto, vamos perder peso sem uma causa aparente. É um sinal que nos faz suspeitar da tuberculose. Temos a febre. A febre que aparece normalmente à tarde. De manhã a pessoa está bem, mas normalmente à tarde, no final do dia, começa a sentir frio. É uma febre vespertina, portanto, é altamente suspeita de ter a tuberculose. Sudorese, portanto, transpiração profusa. Muita transpiração à noite, quando a pessoa se vai deitar. Há falta de apetite. Moçambique faz parte dos 30 países com a mais alta carga de tuberculose no mundo.